Olá Belitos e Belitos! Mãe, me descontou ali ó! Tá vendo a papoia de mim! Olá Belitos e Belitos! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nesse ano mais um vídeo! E o vídeo de hoje é Metas para 2018! E se você quer ver, vem comigo! Música Então Belitos e Belitos! Vamos começar as nossas 5 metas! Eu peguei 5 metas! A primeira meta é chegar a 10 mil inscritos! Então para isso vocês tem que ajudar! Se inscrever no botãozinho vermelho! Então vai logo! Eu vou esperar aqui ó! Vamos começar 2018 realizando sonhos e produção para a gente dançar! Então vamos lá! Vamos esperar vocês! Espera o sininho! Fazer parte da família Belis e Belis né! Deixa o seu gostei! Quem não gostou também não veio! Pronto! Obrigado amores! Nossa! Tá tudo bem a produção aí! O que que tem de errado no vídeo? E a minha próxima meta é ser mais socada nos estudos que realmente esse ano foi sério! Porque como eu eu não sei se eu falei para eles né! Eu sou! Ele que estava em sala pública foi para o particular! Então teve uma grande diferença aí! Porque o ensino é bem diferente! Bem mais puxado! Não puxado para o ruim! É puxado para o bom! E agora... Esse ano já ficou bem né! Agora eu tenho que tirar da sua conta! Se não é uma produção aqui do lado! É a minha mata! A produção só concorda né! Obrigada! Quem morre sou eu! A terceira meta... Terceira... É... Terceira meta... É... Como é que é? Esqueci a palavra! Respeitar a minha mãe e meu pai! Porque é a coisa de filho né! Eu acho que é a coisa de filho né! Como deve ser! Como deve ser! Como deve ser! Respeitar o seu respeito! Respeitar o seu respeito! Respeitar o seu respeito! Eu não preciso nem pagar passagem! Desgraça! Vai com lanche em tudo! Lá com a minha mochoninha que a festa! A quarta meta! Merta! Não é? Merta! Eu esqueci! Deixa eu lembrar! Ah! Uma meta que eu não queria que fosse! Tô zoando! É a meta de ser mais organizada! E a quinta! Projetos novos! É! Isso aí! Eu tô muito esquecida hoje! Tem mais conteúdos novos pra vocês! Tem uma coisa de diferença no canal! Tem mais um PÁ! Mas não tinha bom né! Porque esse ano foi mais enjoável! 2018! Tô aí! Vários desafios! Várias tags! Várias receitas! Vários tudo! Então! Eu queria dizer que a luz! A luz tá na minha cara! Tá parecendo um sol! Entendeu? Tem mais que horas assim! Na minha cara assim! É bronze! Não tem um bronze! É artificial! É artificial! Fala! 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 Eu vou falar em português mais que não! Mas eu não vou falar assim! Meu Deus! O meu português! Mas então mais bem! Foi esse o vídeo! Se você gostou, mete esse dedão um gostei! Se você não gostou, também deixe esse dedão! Se inscreva no botãozinho vermelho pra fazer parte da família Belix Belix! Ative o sininho! Não esqueça de ativar o sininho! Não esqueça de ativar o sininho! Quando ele estiver bem cinza, tá? Com duas abintas assim! É o sininho! E... Deixar nos comentários o que você quer fazer em 2018! Quais as suas duas metas! Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber! Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Cadê a produção preparar o vídeo aqui? A produção baixando o celular! Mas é folgado mesmo! Tchau! 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 Tchau!